Eu sou Paulo César Meira de Vasconcelos, novo embaixador do Brasil e Israel. Acabei de chegar até L'Aviv há 15 dias atrás e ontem tive a honra de apresentar minhas cartas credenciais ao presidente Rivlin, do Estado de Israel. A conversa com o presidente Rivlin foi muito positiva e muito interessante. Ele lembrou que quando ele tinha 9 anos, ele ouviu pelo rádio a voz do nosso ex-chancelero Oswaldo Aranha quando foi aprovada na ONU o plano de partilha da Palestina. E ele falou com muita felicidade, com muita alegria desse momento e da participação do Brasil. Existe um sentimento muito positivo dos israelenses em relação ao Brasil em geral. Se você encontra alguém na rua e eles tomam conhecimento que você é brasileiro, existe uma reação espontânea muito positiva. Na conversa também com o presidente Rivlin, nós abordamos várias áreas de cooperação. Áreas onde o Brasil e Israel podem, já cooperam e podem cooperar. Então, área de ciência e tecnologia, área de defesa, área cultural, área educacional, área de comércio. O comércio bilateral, por exemplo, ano passado atingiu 1,2 bilhão, mas com um déficit de quase 300 milhões para o Brasil. Então há um espaço aí de crescimento das nossas exportações, de diversificação da nossa pauta exportadora e, com isso, redução, um maior equilíbrio nas contas externas entre os dois países. Eu, durante o meu período no qual desempenharei a função de embaixador, aqui eu quero me concentrar na agenda positiva. Nessa agenda positiva entre os dois países, essa agenda de cooperação, fazer a ponte entre institutos, universidades no Brasil e em Israel, porque eu acho que nós temos muito o que aprender com eles aqui. Eles têm uma expertise em várias áreas que nos interessam e têm um grande interesse no Brasil, como uma ponte para a América do Sul, como um fornecedor, como de matérias-primas. Eles falam muito, o presidente, onde se referiu isso, a importância do Brasil para a segurança alimentar de Israel. Então eu acho que há muito o que ser feito e eu, durante o meu período aqui, quero me dedicar a incrementar ainda mais as relações entre os dois países. E aí Obrigado.